Vemos, óbvios e vemos Não podemos ignorar Não acho maior tortura Nem nada mais deprimente Que ter de chamar fartura A fome que a gente sente Vemos, óbvios e vemos Não podemos ignorar Vemos, óbvios e vemos Não podemos ignorar Este sujeito é capaz De nos fazer mil promessas Mas faz-nos tudo às avessas Nas promessas que nos faz Vemos, óbvios e vemos Não podemos ignorar Vemos, óbvios e vemos Não podemos ignorar Há tantos burros mandando Em homens de inteligência Que às vezes fico pensando Que a burrice é uma ciência Vemos, óbvios e vemos Não podemos ignorar Vemos, óbvios e vemos Não podemos ignorar Já repararam que é uma homenagem Vemos, óbvios e vemos Não podemos ignorar 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 Vemos, óbvios e vemos